Salve Maria! Amigos, no Evangelho deste domingo, Jesus conta uma grande parábola, que é uma das histórias mais bonitas do Evangelho. E qual é a grande mensagem que Ele nos deixa hoje? Jesus é misericordioso. A face de Deus se revela misericordiosa, plena de amor, acolhedora. Nosso Deus não é um Deus de vingança, não é um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Ao contrário, Jesus diz que os anjos se alegram nos céus pela conversão de um só pecador, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Com isso, meus irmãos, fica a mensagem também para nós. Devemos ser misericordiosos, porque assim é o Pai, assim é o Filho e assim é o Espírito Santo. Que a misericórdia brote e faça morada no seu coração. Deus te abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Salve Maria! Salve Maria!